O certificado de registro e licenciamento do veículo ano 2024 deverá ser apresentado por todos os donos a partir de novembro. Já são cobrados o documento de veículos de placas de 1 a 6. Dentre os impostos devidos, o IPVA ainda pode ser parcelado. Os veículos com placas final 7, 8, 9 e 0 devem apresentar a partir do dia 1º de novembro o CRLV, certificado de licenciamento do veículo referente a 2024. A partir da data, os automóveis em circulação no estado devem estar regularizados. Para a emissão do CRLV, o proprietário do veículo deve ter quitado algumas taxas, como o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, a taxa de licenciamento e caso o veículo haja alguma multa, ela deve ser quitada. Atenção motoristas, pagar somente uma taxa não atende o que está na legislação. Se tiver dúvidas, a recomendação é procurar um profissional para ajudar a regularizar a situação. É muito importante que ele procure um profissional de confiança dele, para que ele possa não só executar o pagamento dos impostos devidos, como também olhar a situação geral do veículo, se há mais algum outro débito, algum impedimento. E o profissional capacitado vai fazer isso para ele, porque não adianta só a pessoa pagar o IPVA, quitar o IPVA. Ele tem que regularizar o veículo para ter acesso ao documento CRLV vigente, porque na fiscalização é exigido o documento. A questão do pagamento do IPVA é só um caminho percorrido até ter acesso a esse documento. O despachante reforça ainda que na busca pela regularização, os donos de veículos podem se deparar com golpes. Procurando um profissional, ele vai evitar também de cair algum side, algum golpe, algum side que não é da receita estadual. E aí, inclusive, esses sides fazem umas ofertas tentadoras, na questão de desconto, no valor do IPVA devido, para que a pessoa possa clicar ali e ali, infelizmente, ele carrega a barca em um golpe. Então, com o profissional capacitado, profissional, ele evita tudo esse tipo de coisa. Os motoristas que se encontram inadimplentes com imposto sobre propriedade de veículos automotores em 2024, têm a oportunidade de fazer o parcelamento do débito em até 12 vezes, sendo que, após o pagamento da primeira parcela, não havendo mais nenhum débito, o certificado poderá ser emitido. O Estado oferece parcelamento, condições de parcelamento favoráveis a ele. Ou seja, o Estado permite o parcelamento do IPVA em aberto em até 12 parcelas, desde que o valor mínimo da parcela não seja inferior a R$ 200. Para contratar um parcelamento é muito simples. O cidadão ou a empresa deve acessar o site www.fazenda.mg.gov.br. Acessando o site, deve procurar o botão do IPVA e, à sua esquerda, a opção de parcelamento. Para simular o parcelamento, ele deve ter em mãos apenas o número do RENAVAN. E, com ele, promover as simulações e contratar aquela que lhe for mais conveniente. Ao final, ele confirma que, após a quitação da primeira parcela, o parcelamento é efetivado no nosso sistema. Aquele que tenha o parcelamento efetivado e não tiver outros débitos em veículo, terá a emissão do seu CRLV liberada. Os veículos que forem parados em uma fiscalização e não estiverem com o certificado de registro de licenciamento do veículo serão multados e removidos ao pátio credenciado. E o dono do veículo, mesmo que não esteja dirigindo, é punido com sete pontos na carteira.